Oi gente, hoje eu trouxe uma atividade bem prática e bem legal para vocês. Já trabalhamos a nossa respiração em algumas outras atividades. Já enchemos bolinha, nós já assopramos as cores e agora a gente vai continuar fazendo esse trabalho de respiração. Ó, soprou, vocês vão sentir o ventinho na mão, não é assim? Façam isso aí para vocês sentirem esse ventinho. Nós estamos trabalhando com a nossa respiração. Hoje nós vamos trabalhar a nossa respiração e a nossa concentração. O que é que nós vamos precisar? A Tia Verônica cortou uma garrafinha pet. Fiz dois olhinhos para ela ficar mais bonitinha. E, muito fácil, uma bolinha de papel, tá? Amassadinha e um canudinho. Pode ser o canudinho do suquinho, do todinho, do que vocês tiverem em casa. E aí é muito fácil de fazer. Coloca a bolinha aqui dentro. Coloca o canudinho aqui, ó. Deixa eu virar para vocês. E nós temos que fazer essa bolinha ficar flutuando um pouquinho aqui dentro. Vamos tentar? Um, dois, três e já. Respirou. Vamos de novo. E ela tem que ficar ali flutuando, ó. Quanto mais tempo a gente consegue, mais a gente consegue trabalhar a nossa respiraçãozinha. Quero ver quem vai conseguir, tá bom? Tirem foto, façam vídeo, mandem para a Tia Verônica, que eu vou continuar treinando aqui também, tá bom? Beijo, beijo, galerinha. Até a nossa próxima atividade.